Qual a necessidade de existência do lugar que habitamos? Não me dê flores só depois de morto, a vida é mais que preto e branco. Saia do seu corpo, veja as cores, sinta o campo. E olha o tanto que eu viajo, velho. Eu fui dos tempos, não andando ser humano, sem base de argumento. Nada bom pra dar moscamos. Eu vi que Deus é o patrão, menciais do ser errôneo, mano. Não tem amucrâneo, por quê? A terra é o monicômito, praticando alquimia, produzindo energia bélica, com uma atualá teórica, visão periférica, trajando a retórica. É bombardeio pra uma guerra histórica, e a razão vazada a nós, quase já se impulsam e a respiração eufórica. Condenação projetada pela culpa, ninguém pede desculpa. Eis a consumação dos séculos, previstos adeptos, não sumis adeptos a crises de relento. Quando o vento sopra, as folhas caem, eu sinto o passeio de tempo. Quais são teus planos? Quem acalma teus demônios? Qual a necessidade de existência no lugar que habitamos? Estamos perdidos nesse mundo, procurando a válvula de escape, desentrando. Humanos acham que se abençoe, são dois, rodeando uns aos outros. Deve ter visado a fora que eu vi. Coisas estranhas, pairando no céu, guardada aqui em mim, que atrapalham, domifiquem as ligações do homem com Deus. As estrelas escondem segredos míquidos, mas quem dera que os espíritos vistos, tentassem e conversassem pelo outro lado. Onde não há passagem de volta, a morte não cai na porta, quem não segue isso, não escaporta, não. Se desesperem com a pressão do mundo, que eu sempre interferem, meus pensamentos loucos. Revele os frutos, esvazia com mãos de surdos. São inúmeros questionamentos sobre a razão da vida. Eis a carta suicida. Não há nada de enigma lacrado. É que eu estou muito confiante das besteiras que eu falo. E a cada passo que eu dava, a luz da lua me inspirava, transmitindo energia cósmica. Olha só viagem. Só sei que eu morro todo dia, ninguém nota. Cada morte é uma nota da confusão que toca a alma. Causando reflexões diversas sobre situações contemporâneas. No vazão do universo, eu estou observando a convergência harmônica. Ao novo ciclo, estou me sentindo mais próximo ao meu Deus. E enquanto me sintonizo com as estrelas no céu, percebo que tudo é frágil. E só meus erros me distorcem.